Fala galera, quem assiste meu canal? Tudo bem com vocês? Meu nome é Maria Cláudia Martinez Se você é novo aqui no meu canal, seja muito bem-vindo E no vídeo de hoje eu vou gravar um vlog do meu Natal pra vocês Bom, na minha família a gente faz o seguinte Na véspera de Natal, hoje no caso né, dia 24 A gente faz a festa e aí ficam até meia-noite E aí acontece o Natal meia-noite E a gente fala Feliz Natal pra todo mundo e tal É assim que ocorre na minha família e acredito que na de vocês também Então, esse ano o Natal vai ser aqui na minha casa E aí a gente marcou pra 8 horas, as pessoas já estão vindo A gente vai comemorar com os nossos familiares E eu acabei de terminar de me arrumar e vou mostrar pra vocês Bom, eu fiz essa make aqui Eu não tô acreditando que fui eu que fiz, gente Eu nunca fiz um delineado tão bom da minha vida Delineado tão bom e igual né gente Tá tipo, graças a Deus, igual os dois Passei esse batom aqui Nude né, não passei base Que né, não há necessidade Aí fiz um esfumado Marrom, meio rosa E aí eu também tenho esse look aqui Eu tô com esse look verde Verdinho pra combinar com o Natal né gente Ele é ombro único, olha como ele é lindo Ele é ombro único E é lá da Lalu Kids O Insta dele tá aparecendo aqui na tela O Insta deles tá aparecendo aqui na tela Aí eu também estou usando minha live da Vivara Maravilhosa É, laço da Jubelice E no meu pé Eu vou colocar essa sapatilha aqui ó Lá da Melissa Cadê? Vai Ó, aqui tá escrito o meu nome A Clary Guedes personalizou pra mim ó É lá da Disney e tá escrito o meu nome Muito linda né gente Então aí Tá uma bagunça que eu tô me arrumando ali né E olha quem tá aqui também gente A minha bebê reborn Que a Monique Urbanjos Fez O Insta dela tá aparecendo aqui na tela Olha como ela é linda Eu vesti ela já de Natal A roupinha que ela veio Olha como ela tá linda E eu vou pentear o cabelo dela Colocar um lacinho E passar perfume, sabe? Colônia nela E... Então quando as pessoas forem chegando Eu aviso vocês Vou terminar de arrumar a bebê ali Gente, o nome da minha filha Pra quem não sabe é a Estela Foi um pouco demais né Maria Clara Ai como é cheiroso Mas vai secar Merry Christmas Gente, essa aqui é a nossa árvore Aí a minha avó chegou Dá oi vó Oi Olha como ela tá linda E ela é decoradora E a gente vai arrumar a mesa aqui Pra colocar as comidas Eu vou ajudar ela né A arrumar as comidas aqui na mesa Ela é só de jantar E ela já trouxe os presentes Alguns né Presentes E estão ali na árvore já Aqui Deixa eu mostrar aqui pra vocês Tcharam Aí conforme vão chegando A gente vai colocando aqui na árvore Também está aqui a minha mãe né Dá oi mãe Oi pessoal Feliz Natal pra todos vocês Beijo Eles vão aparecer muito no vlog hoje né Minha irmã Júlia Primalice E meu pai também Quero ver meu pai Dá oi pai Oi Maria A minha avó falando da bebê rebota assim Olha quem também acabou de chegar A minha tia Minha outra tia Minha madrinha da Oi Tia Oi E a tia Lô Olá E também chegou o marido da minha tia Joyce O marido da minha tia Rita né E eu vou mostrar eles ali ó As minhas duas avós estão cortando as frutas Pra colocar lá na outra mesa Quando ficar pronto eu mostro pra vocês Que vai ficar muito lindo E ali tá meu padrinho e meu tio Esposo da minha tia Rita Que é meu tio também né gente Irmão da minha mãe Olha meu padrinho da Oi Tio Meu outro tio também padrinho Minha tia que eu já mostrei E o meu vô Vem aqui vô Oi Dá oi Meu pai tá cortando ali A gente vai fazer um amigo da onça A gente já organizou os presentes aqui Olha essa decoração gente Que linda que minha avó fez Aí tem papai noel ali Tem papai noel aqui Tem outro aqui Aí tem bolinha ali ó Aqui também Gente sério tá muito lindo A árvore gente tava tipo entupida de presentes Mas só que agora a gente vai fazer o amigo da onça Então a gente colocou ali Mas tinha muito presente Não tinha nem onde mais pôr Aí tem alguns aqui ainda Né mami Olha a nossa mesa gente Como tá linda Aqui tem as frutas E aqui as comidas Ó salada Farofa Muita coisa gostosa E ali a sobremesa E também tem um mousse de limão dentro da geladeira Gente eu tava morrendo de fome Gente As as fomeadas Fomos as primeiras da fila Mesa Vou comer cheesecake agora Eu comi o mousse Agora é cheesecake Também tem pudim Agora Vão dar os presentes de natal E o seu filho Obrigada Não me para a gente É uma like Eu acho Um barloque no caso Você não sabe Você não sabe o que que é Tem que abrir Vou abrir Agora é minha voz gente Vai vó Oi vó É pra mim esse? Obrigada Olha a gente Tá dando like Uau Tô muito chique Né? Nossa a Gília tá muito feliz Tá ganhando muita lol Gente Ai brincada Gente eu tô muito Olha Bado like Bado like E Clara e Mac Gente eu vou usar o meu blush E a Julia Eu vou te dar aquele outro Obrigada Prima Oi Obrigada Feliz Natal Obrigada Feliz Natal Também tá Maria Clara Obrigada Tio Obrigada Gente eu ganho um blush 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 da minha tia da Mac Vamos ver os outros Da minha avó Minha mãe me conhece muito Brinco de argola Brinco de argola Olha isso De coração Muito grande De coração Ó vó Vó Você me conhece Nossa Adorei Nossa Adorei É só Tô procurando aqui Pera Maria 3 Aí você viu né Adorei Eu queria muito de coração Ó Essa é eu mãe É Da mamãe do papai né Deixa eu ver Peraí Mentira Gente é um overlock de passaporte Que top Adorei mãe Obrigada Obrigada Cadê meu pai Sumiu Ai gente Eu vou colocar ela já na minha viagem A minha de cara Ó Gente Olha É uma mochila Tipo de viagem Adorei Obrigada tio Obrigada ti Adorei Vou colocar na minha parceira Também Não é repetida E depois Vocês nunca mais abrem isso aqui Porque vocês perdem o papel A galera pegou Mãe Pega aí Tá Deixa eu pegar Agora ela pode roubar de qualquer um Onze Será que gera a minha Hoje já é boa Hoje já é boa Hoje já é meia-noite Não Vamos pôr os presentes aqui É Vai 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 Eu tô na brincadeira? Tá na brincadeira Pra que que serve isso? Qual que você girou? Zero Ai qual? Que que é bom? Sete Qual que é bom? O onze é o melhor O meu O onze? É o treze Mamãe Qual que é o teu? Cinco Vai Tia já girou? Sim Tia já girou doze Feliz Natal Amigo da ossa deles três Que de criança não pode roubar Eu sou criança Mas eu já entendo A Julia tira o presente menino Então ela vai ter que roubar De um deles dois Ela vai escolher Ah é o carrinho com a filha Uma Barbie A Julia roubou do meu primo Pegou o carro Pegou o carro Deixa eu ver Ju Que linda ela é Bahia Marina E a sua Lissa? É Que linda Ela é me dança Tá então quem que é o número um? Número um Você escolhe Pera Não agora ela escolhe Ela vai escolher Eu tô falando isso Eu tô falando Você pode Ela vai trocar com qualquer uma Ela pode roubar Aaaaaaah Qual que vai escolher esse? Aeeeeee Escolhe ela aqui Quem que é o dois? Quem que é o dois? Dois, dois Não sou eu Quem que é o dois? Eu Escolhe lá Escolhe lá Escolhe Da Dumont Vai lá Elô Primeiro pega um Primeiro pega um Abre presente Vai que você gosta Entendeu? É impossível ter alguma coisa melhor Que a Chica Não Eu quero a Chica Aaaaaaah Lá 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 Vai ficar pra ela Isso aí Agora Eu quero a Chica Eu tenho que ver que eu vou pegar aqui Eu sou a última Vou ficar com esse aqui mesmo O que que é amor? Tem que mostrar É a Chica Mais quente Maria Aaaaaah Eu quero Pô, o nome dele chegou É o real É o real É o real Agrada a rainha hoje, né? Tá pra ela A noite Você não quer a Chica Você não quer a Chica Não, tô de boa Você não quer a Chica Eu quero a Chica Eu vou roubar 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 a Chica Gente, eu tô dormindo Só tem presente de menina Com paçoca, soca Açaí 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 Açícara 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 Que bomzinho É Que bomzinho É Que bomzinho O de que é Pega e mostra Mas ninguém tá uma intrigazinha Não, pega a Chica De novo Pega a Chica Pega a Chica Escolher um presente De bola Esse é bom, hein? Esse é muito gostoso Porro Olha isso Esse aí Me rouba Me rouba Quanto é? Me rouba 50 anos 50 anos Oito sou eu! Oito sou eu! Oito sou eu! Oito sou eu! Estou tranquilo que o Cesar já é! Estou certo, o outro. Não deu! Matou! 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 Que beijo! Que beijo! Que beijo! Que beijo! Não, língua de gato! Eu ia roubar a xícara, mas apareceu uns 50 anos! Vamos lá! É um velho presente da Saraiva! Bom dia! Bom dia! A xícara é top, hein? Cartão presente, mas e aí? R$60,00 a Saraiva! R$60,00? R$60,00! R$60,00! Eu vou ficar com esse aqui, viu? R$60,00! R$60,00! Você vai roubar de mim! O que que é isso aí? Não sei se é agenda ou caderno... É uma agenda! É uma agenda! Não sei se eu tô querendo sacanear muito! R$60,00! 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 Maria, você não vai roubar de mim? Não sei! Não pode, não! Se você senta na Saraiva, você compra dois desse aí! R$60,00! Você que pensa! R$60,00! Gente, deixa eu ver se a Maria não vai roubar de mim! Maria não vai roubar de mim! R$60,00! R$60,00! Deixa comigo! É sério? R$60,00! Mas o que que te levou a isso? R$60,00! Meu é o posto, então vou pegar esse aqui, ó! Eu tô no look! Legal! Muito! Tem que brincar! Um álcool em gel... E um batom! E um batom! Não, vou ficar com esse aqui mesmo! Vou roubar alguém! É uma rouba de alguém? É, tem tanta coisa legal! Vou roubar alguma coisa aí, ó! Tem uma agenda aqui, ó! Que tal! Aaaaaaah! Aaaaaah! Aaaaaah! Esse aqui foi o que eu comprei! É o que eu escolhi! Minha vez! Vou pegar esse, né? O que sobrou! E eu vou roubar! Ah, mas você nem sabe o que vai pegar! Tem que abrir! Abre, tem que abrir! Eu quase peguei esse aí! Vai lá no seu quarto! Vai dentro do Zantão, né? É! Os pais roubaram a chica da pele! Ah, corta! É, corta a chá! Corta a chá! Deixa ela! Eu tenho... Viva! Viva! Viva os gatos! Cada um tem, né? Ah, você pode roubar todo mundo! Tá indo na cama! Fláner! Fláner! Tem 60 anos para a raiva! Aaaaaah! 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 Quem ficou com a xícara? Aaaaaah! 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 Faz assim, ó... Chacoalha bem! Chacoalha bem! Chacoalha bem! Ó, gente! Como eu recebi uma agenda... Na verdade eu gostei muito! Mas eu percebi que teve gente que gostou mais que eu! Eu vou sortear o meu presente, viu? Mas eu gostei muito! Vamos sortear o numerozinho agora. Pera aí, calma aí, calma aí. Caiu, peguei pra mim. Aqui, ó. Ixi, bota. Tem um aqui? Não, esse não, esse não, esse não. É, tem um papelzinho, vamos lá. Não pode ler. Mas tá tudo num número. É, ó. Qual você pegar ganhou. Tia Vera. Caraca. Tirou. Levou a xícara. Levou a xícara. Levou a xícara. A hora que vocês vão ganhar ela. Falei, ela que pena. Obrigada. Hoje já é outro dia. Dia 25, real oficial, né? Feliz Natal pra todos vocês. E hoje toda minha família voltou aqui na minha casa pra almoçar. E estou aqui com as crianças Minha irmã, minha prima e meu primo Eu amo eles E se vocês gostaram, deixe seu Like Se inscrevam no canal Deem seu comentário Compartilhe com os Amigos Beijo, gente Vai, faz aí, faz aí uma dancinha Faz a dancinha da Maria Uau Então beijo e até o próximo Vídeo Vídeo